Bom dia, bom dia galera São 7 horas da manhã Do dia 14 do 6 de 2015 Domingo de manhã Tudo tranquilo Tamo aqui no estado de Pernambuco Daqui a pouquinho 30 quilômetros vamos passar pro estado de Alagoa De Vida Alagoa, BR-101 Tamo em Palmares Palmares aqui Teve um cara que ganhou sozinho A Mega Sena uma vez da virada Esse não é uma felicidade Esse cara queria ter sumido daqui Então galera Lá do Recife Até por aqui Palmares A rodovia tá duplicada Ela tá boa Só que boa só o asfalto Porque sumiu tudo Placa, sinalização Sinalização De entrada Saída Da rodovia Acabou Tá totalmente coberto Pelo mato Canteiro Coberto pelo mato Sinalização Praticamente Abandonada Sumiu tudo E sumiu tudo O asfalto Tem cara de ser um asfalto De péssima qualidade Que não vai durar muitos anos A gente percebe-se isso Já pelas Pelas rachaduras E trinca Não tem nada Ainda assim De alarmante Com o asfalto Que dê problema E tal Mas A gente percebe Que daqui uns 10 anos Vai tá Uma porcaria É aquela coisa A verba Vem pra ser feita Uma Uma Algo de grande Qualidade Mas os caras Fazem uma Minha boca ali Tá tudo certo Palmares É um estado De Pernambuco BR-101 Fica o registro Ali Em Ribeirão Mandou um abraço Pro meu amigo Zaluiz Lá Foi lá ontem Me conhecer QRA Ribeirão Ribeirão é uma cidadinha Ali periscada Ali em Pernambuco Foi lá de noite Moto lá Foi lá Me dar um abraço Me conhecer Me levou um presente Que não tem preço Que é a amizade E Fiquei muito satisfeito De ele ter ido lá Me visitar Ele Mais um outro amigo dele Batemos um papo lá Bateu na minha gabina Já tava dormindo já Aquele viado Me acordou Daí foi bom Porque eu tinha dado A leitinha um pouco Pra descansar Daí ele me acordou Fui Tomar um banho Daí ficou tudo chique Um abraço A Isa Luiz QRA Ribeirão Botei um QRA nele Queria tanto ter um QRA Quanto ter um QRA nele O nome da cidade dele Ribeirão Então tá aí galera Tamo passando aqui Palmares Ali a rodovia passava ali Por dentro do Ribeirão Sabe A BRC tinha antigamente Quando era assim E O povo que não trabalha Lá em Recife Outros lugares São Tantão Guararap Que ali como disse O Zé Luiz É uma cidade dormitória O pessoal só Vem pra dormir De manhã você pega Sobre todo mundo Vai trabalhar pra cidade Então Quando a rodovia passava ali Por dentro do Palmar Por dentro do Ribeirão Um pouco do pessoal Que vivia ali Vivia da rodovia Mecânica Oficina mecânica Concerto Aqueles restaurantinhos Aquelas coisas De Cidade pequena De rodovia Basicamente Sobreviviam da rodovia Como toda cidade interior Eles Vivem O que fica ali Que não trabalha Na cidade grande Vivem da cidade Da rodovia Onde a rodovia passa E agora Fechou tudo Porque a rodovia Saiu de dentro da cidade Então virou Já era dormitória Agora virou mais dormitória ainda Ficou Cidadezinha Sossego Xexéu Maceió Aracaju Catêndri Caruaru Garminha Vambora Vamos pela 101 Um abraço galera Fica o registro aí Cidade de Palmares Estado de Pernambuco Tamo indo pra casa Curitiba Paraná Um abraço galera Bom dia Obrigado Curta o vídeo aí Dá um joinha Comente E Espalha o canal aí O canal tá crescendo Mil pessoas inscritas por semana Tamo batendo o recorde Valeu galera Tchau Tchau